Você prefere nadar no Oceano Azul ou um mar cheio de tubarões? Pois é, uma das mais incríveis formas de fazer negócio está em um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. A ideia é simples, para quem está no mercado cheio de tubarões, cheio de concorrentes, com altíssimo risco de ser engolido por eles. O segredo é achar um lixo onde acha muita demanda e nenhuma concorrência, onde 100% que você vai ofertar vai ser vendido e ainda venderia mais se você tivesse mais para ofertar. Parece mágico e milagroso, parece coisa de gênio, mas não é. Você não precisa inventar nada novo, basta observar com cuidado o mercado, focado em achar aquilo que os outros concorrentes não viram. Eu vou dar um exemplo. Todos já ouviram falar no circo de Soler. Pois é, eles fizeram exatamente isso. Todos os circos do mundo faziam seus espetáculos da mesma maneira. Palhaço, malabarismo, leões, elefantes e aí vai. Em um tempo cheio de cinema, televisão, efeitos visuais, internet, o circo cada vez mais perdia o seu público. E ao invés de brigar com as outras mídias, eles trouxeram uma linguagem deles para dentro do picadeiro. Os espetáculos do circo de Soler tiraram os animais, domadores, palhaço, luz, som, imagem, mas ainda assim é um circo. E nisso criaram um espetáculo único, conseguindo puxar audiência tanto para aqueles que querem um show clássico de circo, quanto aqueles que esperam um mega show cheio de efeitos especiais. Resultados, eles não tinham concorrência. Se tornaram o mercado à parte, com uma franquia de maior sucesso da história dos circos. Eles navegaram no Oceano Azul, sem concorrência, com muita demanda, cobraram o preço que querem e sempre tem a arena lotada. Claro, não é tão fácil assim. Existe uma ciência, uma técnica para isso. Agora vamos estudar um pouco mais o circo de Soler. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Mostra que eles se diferenciaram ao seguir um caminho sem muitos concorrentes, com muita demanda. Para chegar nesse gráfico, eles seguiram uma única receita. De dois passos. O único instrumento é um questionário. O primeiro passo é o foco. É preciso que mostre foco em uma proposta. Não uma estratégia que pense em oferecer tudo ao mesmo tempo. Como o circo de Soler, eles focaram na proposta de apresentação. Não é teatro, não é cinema, nem circo. Mas uma única coisa que é tudo isso ao mesmo tempo. O segundo passo é singularidade. Além de focar em poucos atributos, é importante que a proposta seja única. E um único setor para você conseguir atroir um número grande de pessoas. Eles focaram em poucas propriedades. A proposta que eles fizeram foi única no setor. Criaram um show com músicas e danças, várias produções e um ambiente refinado. Como você pode ver no gráfico. Que atributos considerados indispensáveis pelo setor e na verdade não são? No caso do circo de Soler, eles eliminaram os animais dos espetáculos. Algo comum em todos os círculos. Que atributos podem ser reduzidos bem abaixo dos padrões dos concorrentes, com uma qualidade mais baixa. Daí tiraram os aços, os descontos para grupos e os espectadores em vários picadeiros. Quais devem ser elevados acima dos padrões dos concorrentes. Eles elevaram a diversão, o humor, a vibração e o perigo. Que atributos nunca usados pelo setor podem ser criados. Implementaram espetáculos com novos temas. Criaram ambientes refinados. Juntaram várias produções, músicas e danças artísticas. Com isso, eles conseguiram obter baixo custo e, ao mesmo tempo, elevar o valor do seu produto. Agora eu faço uma reflexão para você. Está vendo esse gráfico que a gente usou nesse trabalho? Separe esse gráfico e siga os parâmetros deles para preparar o seu produto montando o seu oceano azul. Até a próxima aula, gente!